Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando o carro solo galera Exatamente isso, métodozinho top da Arena War, tá bom galera? Não é, desculpa, não é aquele galera do apartamento lá do golpe do Lestra Que tem que ficar se teletransportando pelo mapa inteiro Só vamos usar a arena e o centro de operação móvel para duplicar carro solo facinho galera Facinho com as dicas que eu vou passar aqui agora, vocês não vão ficar passando mais raiva Beleza? Então galera, para fazer esse método aqui Eu estou em uma sessão de convite Eu dentro da minha arena, na parte aqui da oficina Eu vou mostrar que ter o carro que a gente quer duplicar Eu vou duplicar o Easy, tá bom? Que é um carro tunado, né? É um carro tunado aqui na Arena War É um carro da Arena War, tá bom galera? Você compra ele aqui, tá? O Easy, compra ele, leva na oficina aqui da Arena E tuna ele no máximo Também dá para vocês duplicar a Slamvan, tá bom galera? Esse aqui vale de um milhão e oitocentos a dois milhões E esse aqui, a cópia também vale um valor de mil e setecentos Dependendo da tunagem, um milhão e oitocentos Tá bom galera? Esse é o valor desses dois Tá bom? Vocês podem duplicar também qualquer veículo da Benny Tá? Qualquer veículo da Benny aqui Você compra esses carros aqui da Benny Tá? Qualquer um daqui, qualquer veículo daqui Vai levar ele na oficina da Benny Beleza? E vai tunar ele no máximo Vai colocar e vai deixar ele personalizado, né? Topão E vai tunar ele no máximo O carro que vale mais aqui Personalizado é o RH8, né? Que aí quando você dá aquela tunagem Ele vira o LG Retro Personalizado Valendo a cópia quase um milhão de dólares Tá bom galera? Esses que eu estou falando aqui Você duplica para ganhar grana E os demais veículos, qualquer outro veículo Você duplica, mas não dá para vender o duplicado Somente o original Beleza? Show! Então aqui galera é o seguinte, ó Vamos também ter que ter um carro Que a gente vai perder Dentro da Arena War Tá? O exemplo é o RH8 Que é um carro gratuito Você compra ele Coloca aqui E a gente vai usar ele Para duplicar o carro A placa desse RH8 Passa para o carro duplicado Ou seja, o Glitch duplica Com placas limpas Beleza? Beleza irmão Então aqui é o seguinte galera A gente vai usar Essa sala aqui Dos Expectadores Tá bom? É aqui uma salinha, né? Que quem está fazendo corrida Quando você perde lá na corrida Você vai para essa sala Tá? E fica ali esperando voltar a partida Para voltar para dentro lá da Corrida da Arena War Tá bom? Galera A gente também precisa vir aqui Em opções Tá? Vamos deixar aqui ó É... Permitir espectadores ligado E organização de partida Aberta Beleza? Vamos usar o modo de mira Diferente Tá? Eu estou usando mira livre assistida E a gente vai É... Clicar para entrar na sessão De um amigo que esteja Com o modo de mira diferente Tá bom? Então galera Aqui é o seguinte ó Vamos clicar para assistir o evento E aqui galera É o seguinte A gente vai só aguardar Tá bom? A gente não vai dar joy agora Nem ninguém Vamos aguardar Para a gente entrar Para a salinha ali Onde tem aquela roleta Por quê? Por quê galera? Ali se a gente dá um joy no amigo Tá? Creio eu que não precisa Nem ter modo de mira diferente Vamos ver agora É o seguinte Ali a gente sabe que é o time Tá? Porque Se a gente dá um joy aqui E não é E não é Não vai dar o lobby lá da missão Não vai dar certo Aí você vai ficar passando nervoso Nunca vai conseguir Então Para ter a certeza Que vai conseguir Tá bom? Você tem que entrar na salinha Essa é a realidade Esse método aqui Se você... Ó Que nem a gente deixou A organização de partida aberta Então Ele vai ficar procurando É... Um lobby Ele não vai achar Ele não vai te jogar No lobby direto Porque não está fechado Então você vai vir parar Nessa linha E quando você parou Nessa linha É o que a gente precisa Para fazer o bug funcionar Tá bom? Então É só a gente aguardar Para ter certeza Que vai dar certo o grit A gente tem que aparecer Nessa linha Aí dali em diante Vai dar o joy Vai clicar Para entrar na sessão do amigo Não adianta a gente Dar joy aqui Depois que some o carregando Depois que aparece E vem Não é o time A gente não sabe Se deu certo Porque se a gente Aparecer no lobby Vai dar errado E se... Ó Aí ó Viu galera? É aqui que a gente Tem que aparecer Tá bom? Ó Tem um brotherzinho Lá vai girar a roleta Será que dá tempo Até de nós girar A roleta ainda? Vamos ver Uma vez também Nós é filho de Deus Também Ó Vamos girar Vamos girar Pagar 5 milzão No meio do grit ainda Para ver se nós ganhamos Uma P para liberar Os baratos do táxi É a realidade galera O grit já funciona assim Não tem muito De ficar de pá Rodada grátis Nem queria Ah Então tá bom Vocês viram aí né Então agora sim galera Agora nós vai dar um joy aí No amigo com o modo de mira Diferente Beleza? Agora sim Tá bom? Vamos Se for modo de mira Ou não for Nós vai ir para a sessão E vamos ver o que vai dar Tá bom? Se for ou não for Vamos para a sessão dele aí Beleza? Galera Mas não é para vocês Enrolar aqui não Se for duplicar Vocês já apareceu aqui Já dá um joy logo Tá bom? Para não acabar a partida aí Confirmei Confirmei Deu modo de mira diferente Enfim galera Acabou Entendeu? Se apareceu aqui dentro Tem que dar certo o grit Entendeu? É muita zica não dá E aqui A gente vai esperar É Apareceu limbo Tem que cair no limbo né Tem que cair no limbo Tem que dar aquela Bugada monstra Tá bom? Pode ser também Que aconteça o que? Pode ser que Apareça um limbo Muito louco E você Apareça em um outro lugar Não caindo no limbo Mas Se aparecer também Amém Vai dar certo também Beleza? Deu certo É de primeira galera Isso aqui não tem corte Eu fiz de primeira Tá? Na verdade não Eu testei várias vezes Para mim Mas eu estou falando assim Depois que eu vi Depois que eu vi Que não tem necessidade De a gente ficar esperando Carregar E pai Some na tela preta Rapidão Não tem essa Tem que aparecer Lá naquela sala De espectadores Da roleta Para o glitch funcionar Tem que aparecer lá Se a gente dá joy Na tela preta Como é que a gente vai saber Se vai bater o time Entendeu? Porque As vezes você chega lá E está acabando A corrida do pessoal lá Aí não vai dar certo Então Para saber que vai dar certo Tem que aparecer na roleta Apareceu Pode dar um joy Aí no amigo Creio eu Que não precisa nem De modo de mira diferente Tá bom pessoal? Creio eu Beleza? Então aqui é o seguinte galera Vou lá para a arena agora Duplicar Tranquilo Tranquilidade Vou lá para a arena Chegando lá Eu volto com vocês Tranquilo hein Vem tranquilo E vai tranquilo Pessoal Então aqui é o seguinte Vamos entrar no carro gratuito Tranquilão Tranquilidade moleque Tranquilidade Na paz mesmo Na paz de Cristo Vai andar o carro Vem para a direção Aqui da oficina E o carro vai sumindo Tranquilo Tranquilo Vem no gerenciamento Aqui ó Sem raiva Eu sei que o pessoal Está passando uma raiva Do caramba Mas agora não tem Acertou lá Entrou no barato lá Na salinha Acabou Tá bom? Agora a gente vem aqui ó No carro que a gente quer duplicar E substituir em cima Do que a gente sumiu ali Que a gente acelerou Ele não sumiu Veja que o nome dele Está RH8 Então eu vou trocar aqui ó Pum Beleza Agora lá O outro que virou É um Easy Está com um RH8 Que é o do canto da parede Agora a gente vai pegar E vai sair com ele E vai sair com ele galera Acabou Tá bom? Cadê? É aquele ali ó Tá? Tranquilo Vamos salvar ele No com o carro duplicado E ainda nós Dá um girinho Na roleta lá De levinho Se quiser ainda Para sair com o carro Daqui de dentro Galera É só por assim ó Atividade Queda de braço Sozinho Inicia E vai ser expulso Sozinho da arena Acabou Aí apareceu aqui Do lado de fora Vamos levantar o celular De novo Jogar serviço rápido Clica em golpe do juízo final Pode voltar aqui agora ó Já sumiu a busca ali Para ser não puxado Para o lobby Tá bom? Fica virado para cá ó Menu de interação Propriedades móvel E centro de operação móvel E solicita Se não aparecer Desce do carro Que vai aparecer a opção Tá bom galera? Difícil? Não Fala a verdade Não tem como Passar raiva mais Dessa forma aqui Se a gente fica dando joy Galera Lá na tela preta Lá Aí só me carregando Não Aí não dá certo Aí você vai Aí nunca dá Dá o limbo lá E não cai Ixi Então Só vai dar certo Quando você aparecer Na salinha lá Beleza? Acabou Esse é o glitch Tá bom? Agora vem aqui Não precisa estar cheio com E nem vazio Não importa se está cheio ou vazio Não importa Só colocar aqui Pronto O carro está salvo Acabou o glitch galera É isso Acabou Não tem mais nada Esse é o glitch De duplicação solo Sem frescura Sem caô 100% de acerto Entrou na salinha Pode dar um joy lá Tá? Creio eu que não precisa Do modo de mira diferente Tá bom galera? Eu vou testar aí Deixa nos comentários aí Beleza? Acabou galera Tá bom? Já deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida É só ir lá dentro da arena E fazer de novo Beleza? Acabou Galera Muito obrigado Mesmo de verdade Por estar assistindo esse vídeo Até aqui Deixa aquele like Compartilha pra dar aquela força Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul